Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o professor Thiago Mancini, do aula na Rede Municipal de Itapevi e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos construir juntos o Barangandão, tá? É um brinquedo bem legal que a gente dá para também adaptar com a fita da ginástica Ritmo, tá bom? Com essa brincadeira nós podemos trabalhar habilidades e competências motoras, como coordenação motora, equilíbrio, também podemos trabalhar criatividade, construção de brinquedos a partir de materiais recicláveis e também colocar apoio rítmico para você conseguir aplicar algumas posições, algumas coreografias dentro do apoio musical, tudo bem? Vamos construir ele para ver como é que é? Então, você vai precisar de alguns materiais, tá bom? Uma folha sulfite ou uma folha do caderno, tá? Mas tem que ser um material que como a gente vai construir tem que ser um pouco pesado, tá bom? Folha sulfite, um pedaço de barbante ou de linha, se tiver em casa Tesoura, tudo bem? Eu vou usar uma com ponta, mas use em casa sem ponta Isso aqui é uma sugestão, tá? Fita adesiva, você pode conseguir fazer sem, sem problemas, vamos fazer com a fita adesiva para ficar mais fácil, tá? E papel crepom, sugiro que seja algumas cores, tá bom? Se não tiver papel crepom, pode usar outra folha de caderno, papel sulfite, corta ela em tiras e pinte, né? Da cor que você preferir, para a gente ter um resultado parecido com esse, tá bom? Então vamos ver como é que fica, ó Primeiro, com o papel você vai dobrar entre 4 a 5 vezes, tá? Sempre no meio Dobra uma Duas Três Quatro a 5, ó Para mim, dobrei 4 vezes, tá bom? Vou dobrar mais uma, depois que eu colocar as tirinhas, tá bom? Vai ficar dessa maneira Deixa de lado Pega o papel crepom E você vai cortar ele do jeito que ele vai ficar, ó Você vai comprar mais ou menos, vai ficar desse jeito E você corta as tirinhas Uma do vermelho, uma do azul ou com a cor que você preferir, tá? Tudo bem? Cortou, você vai abrir as fitinhas Tudo bem? Abra as três Agora Você vai pegar as tirinhas no meio E vai colocar no meio do papel Olha aqui, ó Vai ficar assim, ó No meio do papel, tá bom? E você pode dobrar mais uma vez se você preferir A gente faz isso Porque o papel tem que ficar um pouco pesado Para a gente poder brincar e ele não escapar Tá bom? Com a fita adesiva Lembrando que é sugestão Eu vou fixar ele mais ainda Para evitar que ele se abra Durante a brincadeira, tá? Corta E eu vou dar um nozinho com o barbante Ok? Essa aqui, se você não conseguir Pede ajuda para os seus pais E pronto Esse é o brinquedo Tá bom? O tamanho do barbante Ele pode ser do comprimento do braço da criança Ou até menor Porque dá para a gente fazer vários movimentos Tá bom? E como que se brinca? A gente vai sugerir agora Eu vou mostrar para vocês algumas posições De como que a gente pode brincar com o barangandão Tá bom? Umas variações que eu vou sugerir para vocês É o seguinte Separe um caderno E escreva no caderno O máximo de posições possíveis Que dá para fazer com o barangandão Tá bom? Para os terceiros aos quintos anos Dá para a gente construir mais de um barangandão Então dá para construir dois E a gente interagir com os dois E fazer em duplas também Tá? Com os pequenos Eu vou pedir para que os pais ajudem as crianças Para poder construir Para os maiores Dá para eles construírem sozinhos o brinquedo Sem problema nenhum Tá bom? Então acompanhe agora algumas posições Que eu vou sugerir para vocês Tá? Tchau 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 Gostaram pessoal? Essas foram algumas posições Alguns exemplos Só que você pode fazer outras mais Conforme for a sua criatividade Tá bom? Busque na internet Algumas posições novas De repente você não tem mais Como criá-las Aí você vê Alguns atletas fazendo Posições E você tira daí novas Tudo bem? Então Fique em casa Limpe sempre bem as mãos A gente está mexendo com o material E se divirta Tá bom? E essa foi a atividade dessa semana Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau